Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje de um assunto dentro da imunologia bem importante em termos de aplicação, que é a parte de imunodiagnóstico, que vocês devem conhecer porque a gente tem ouvido falar muito de imunodiagnóstico em relação à COVID-19. Então, antes, vamos para um pequeno preâmbulo aqui. Quando a gente fala de diagnóstico de doenças infecciosas, a gente tem três grandes vertentes possíveis dentro do contexto laboratorial. Eu tenho a microbiologia clássica, eu tenho o imunodiagnóstico propriamente dito e eu tenho as provas de biologia molecular. A biologia molecular, eu não vou falar nessa aula, não é o objetivo da aula, mas apenas para já ficar patente, isso aqui são as mais modernas técnicas que a gente tem de diagnóstico e que envolvem detecção de ácidos nucleicos, tanto de DNA quanto RNA. E é uma prova que tem sido feita para a COVID-19, é a prova conhecida como PCR, é uma amplificação de DNA ou RNA. No caso desse vírus, aí é um RNA. Então, eu tenho provas de biologia molecular. Mas essas são as provas mais modernas. A gente sempre fez, ao longo da história, a partir do momento que descobriu doenças infecciosas, a microbiologia clássica. E na microbiologia clássica, o que eu tenho? Eu tenho essas três etapas básicas aqui, exame direto, semeadura, isolamento e identificação. Vamos imaginar aqui um animal que está com uma infecção urinária, um cão, por exemplo, em que eu vou coletar um material clínico, urina, vou fazer o exame direto. Então, o que é isso? Eu vou pegar a urina, colocar em uma lâmina, fixar, corar pela coloração de grã e olhar no microscópio. Aí eu vou determinar as formas, arranjo, comportamento tintorial frente ao grã. Coisas que a gente já viu na microbiologia. Isso dá algumas informações para nós. Mas eu preciso fazer também aquilo que a gente chama semeadura e isolamento. Eu vou semear essa urina em meios de cultura de laboratório. Meios enriquecidos, seletivos, diferenciais. Aí tem uma vasta discussão sobre isso. A partir dessa semeadura e do crescimento dos micro-organismos nesses meios, eu vou fazer a identificação. Eu vou isolar colônias e eu vou identificar. Se for uma bactéria, basicamente a gente usa um pouco da morfologia e muito bioquimismo. Se for um fungo, dependendo do fungo, eu vou usar a morfologia basicamente ou vou usar também morfologia e provas bioquímicas. Mas aí o que eu estou fazendo, no final das contas, aqui, dentro desse diagnóstico microbiológico clássico, é isolar o agente e, pela caracterização laboratorial, dizer qual agente é. E aí, no caso de uma infecção urinária, tanto para animais quanto para seres humanos, a gente tem, por exemplo, a Escherichia coli. Então, eu posso, eventualmente, identificar a Escherichia coli aqui. Tá certo? O que ocorre é que uma série de doenças, eu não consigo fazer esses procedimentos não com facilidade. Então, por exemplo, no caso dos vírus, eu não vejo vírus em microscópia ótica comum, só em microscópia eletrônica. Eu não consigo semear e isolar vírus com facilidade, porque eles exigem células. E a identificação final também é uma coisa difícil para vírus. Então, se desenvolveu ao longo da história, técnicas diferentes, técnicas que a gente chama de imunodiagnóstico, em que, ao invés de achar o agente, eu vou tentar achar a resposta imune do hospedeiro ao agente e, com isso, fazer uma inferência de qual agente está ali. E, para isso, eu vou precisar contar com a resposta imunológica do hospedeiro. E aqui, de novo, vamos imaginar um animal ou uma pessoa que está com uma infecção e o sistema imunológico desse animal vai reagir, criando uma resposta. Vamos relembrar, eu tenho resposta inata, que é aquela resposta rápida, porém inespecífica e que não tem memória. Não é dela que eu quero falar. A resposta que interessa para nós aqui, nas provas de imunodiagnóstico, são as respostas adaptativas ou adquiridas, que são aquelas que são um pouco mais lentas para aparecerem. Eu até coloquei aqui uma ampulheta. Então, elas demoram alguns dias para serem formadas. E esse é um ponto super importante da parte de imunodiagnóstico. Elas têm memória, o que significa que, uma vez que você tem a doença, você fica com uma memória que eu consigo detectar, mesmo semanas, meses ou anos depois. E eu só consigo detectar porque essa resposta é específica. Então, se você reagiu contra a COVID-19, você tem uma resposta para esse vírus. Eu não posso fazer o teste usando, por exemplo, coisas relativas ao vírus da raiva ou do sarampo ou de uma doença bacteriana. Eu tenho que usar as características e as informações relacionadas ao COVID-19. Por quê? Porque a resposta que você produziu é específica para esse vírus. Não serve para mais nada. Então, a gente pode chegar aqui no ponto de definir imunodiagnóstico como mensuração de resposta adaptativa com propósito diagnóstico. Então, toda vez que eu fazer imunodiagnóstico, eu estou fazendo isso. Eu estou detectando a resposta da pessoa ou do animal frente a um determinado antígeno e é para eu poder dizer que essa pessoa ou esse animal estão doentes ou estiveram doentes. E aqui a gente volta um pouquinho para a parte introdutória da imunologia. porque a resposta adaptativa que eu tenho pode ser humoral ou pode ser celular. A resposta celular é usada para fazer imunodiagnóstico, mas é em raras ocasiões. Provavelmente, a prova de imunodiagnóstico baseada em resposta celular mais famosa que a gente tem é a prova da tuberculina, que foi muito feita no passado para tuberculose em seres humanos. era chamada prova de mantu e ainda hoje é muito feita em veterinária em rebanhos para você detectar os animais doentes. Então, nesse caso, aqui eu coloquei alguns slides primeiro relacionados a animais, eu injeto nos animais um extrato da parede da bactéria. Então, reparem que aqui não é vírus, é uma bactéria, mas essa prova é prática porque é uma bactéria que cresce muito lentamente em laboratório. Então, quando eu faço a prova de imunodiagnóstico, ela é rápida para mim. Eu injeto o extrato da parede, espero três dias e eu faço uma mensuração com o paquímetro da reação inflamatória aqui. Quando o animal está doente ou esteve doente, ele tem memória e essa inflamação que vai ter aqui é tão grande que eu detecto e existe um cálculo para você inferir que o animal tem resposta contra o agente da tuberculose. No caso dos seres humanos, a mesma coisa, é a chamada prova de Mantu. Então, você faz uma injeção intradérmica do antígeno da parede da bactéria e existe aqui um padrão de leitura que não vem ao caso agora discutir, mas que me permite inferir se essa pessoa não tem tuberculose, tem tuberculose, foi vacinada contra a tuberculose e assim por diante, com base na intensidade da resposta que eu tenho aqui. Aqui eu dei um exemplo de uma prova celular, mas como eu falei, elas são incomuns. Geralmente, a gente faz muito poucas provas de imunodiagnóstico baseadas em resposta celular. A tuberculose é a mais famosa, a gente tem algumas provas para alguns fungos que causam micoses profundas, mas é bem raro também de ser feito. Agora, o que é mais importante nesta aula aqui? São as provas imunodiagnósticas baseadas na resposta moral. Por quê? Porque na resposta moral eu vou produzir anticorpos. Lembrando que anticorpo é uma proteína. e essa proteína ela se encaixa no antígeno de forma específica. E os anticorpos que a gente vai usar para prova imunodiagnóstica, eles vão ser uma mensuração de interação antígeno-anticorpo. E isso aí, com esse propósito diagnóstico, a gente dá um nome. São testes sorológicos ou provas sorológicas. Então, quando a gente ouve falar eu vou fazer sorologia para HIV, por exemplo, eu vou mensurar os anticorpos contra o HIV, então eu vou ter que fazer uma interação antígeno-anticorpo, que a gente vai ver, para obter um diagnóstico em relação a essa doença. Então, a prova sorológica, um teste sorológico. Essas aqui ocupam 95% de todas as provas de imunodiagnóstico que a gente tem. E aí, falando de teste sorológico, a gente tem uma grande divisão inicial entre eles. Eu tenho os testes de conjugação primária e os testes de conjugação secundária. Os de conjugação primária, eles mensuram diretamente a ligação antígeno-anticorpo. São provas mais sensíveis, mais elaboradas e mais caras. Já os testes de conjugação secundária, eles são baseados no resultado da interação. Então, eles são bons, mas são mais baratos, mas eles obtêm o resultado não tão diretamente, embora seja a interação antígeno-anticorpo que vai resultar nessa leitura. como exemplos de prova de conjugação primária e secundária, eu tenho a prova de ELISA, que é extremamente famosa, a prova de imunofluorescência, que é muito frequente, e como conjugação secundária, só um exemplo, aqui tem uma série de provas, o imunodifusão. Os reagentes que a gente usa nesses testes. Esse aqui é um tópico que eu preciso falar para a gente poder entender os testes que eu vou explicar, que são dois. Eu vou explicar o ELISA e vou explicar a imunofluorescência, que são os mais comuns que a gente tem. Não é possível explicar todos os testes, porque tem, cada teste tem muitas variantes, inclusive, e deve ter mais de 10, 15 testes diversos envolvendo resposta imunológica. Esses são os componentes essenciais. Soro, antiglobulinas, anticorpos monoclonais e antígenos padrão. Então, a gente vai ver agora brevemente cada um deles para depois entrar nas provas. O que é o soro? É algo que eu até já comentei em aulas anteriores. O soro, a gente tira sangue de uma pessoa ou de um animal, eu deixo esse sangue coagular, então ele coagula sozinho, porque ele tem elementos de coagulação ali. E aí eu vou ter o coágulo, que é nada mais do que um monte de célula que está lá no sangue, hemácias e leucócitos, mais elementos de coagulação. E o líquido que resta é o que a gente chama de soro, que é uma água com sais, com vários tipos de proteínas, e que inclui os anticorpos. Então, o soro, ele deriva disso aí. E como é onde tem os anticorpos, eu posso usar o soro para detectar a resposta adaptativa moral desse animal aí. As antiglobulinas são anticorpos, anti-anticorpos. Bom, mas como assim? Vamos imaginar aqui uma situação em que eu tenho, por exemplo, um anticorpo de equino. E eu coloquei equino aqui especificamente para a gente até adiantar um tópico. Quando uma pessoa é picada por uma serpente peçonhenta, como por exemplo uma jararaca, qual que é o procedimento? Ela vai até o hospital tomar o que a gente chama soro antiofídico. Algo que eu comentei na aula das vacinas. O que é o soro antiofídico? É uma suspensão de anticorpos de cavalo contra veneno de jararaca. Eu injeto isso na pessoa e o efeito é imediato, porque o anticorpo está pronto. O veneno está lá, as moléculas do veneno estão lá soltas, o anticorpo vem, gruda nessas moléculas e neutraliza o veneno. Isso é extremamente importante, porque se eu não fizer isso, a pessoa pode vir a óbito, pura e simplesmente. Então, o soro tem efeito imediato, embora ele não gere memória. Então, eu estou pegando aqui o anticorpo de equino para mostrar como tomar soro antiofídico pode, com o passar do tempo, se você tomar mais de uma vez, resultar em problema. Se eu pegar esse anticorpo e injetar em uma pessoa, vamos lembrar, anticorpo é uma proteína. Agora, anticorpo de equino é um antígeno próprio para essa pessoa? Não, porque isso veio do cavalo. Então, o sistema imunológico deste sujeito aqui reconhece esse anticorpo como estranho. a gente está aplicando para defender o cara, mas o sistema imunológico vai olhar e falar de onde veio essa proteína aí. Então, o que vai acontecer é que o sistema imune desse sujeito vai produzir resposta contra esse anticorpo. E essa resposta é frequentemente um moral. Então, eu vou ter um anticorpo humano contra o anticorpo de equino. portanto, eu posso chamar isso de antiglobulina, porque é um anticorpo anti-anticorpo. A gente vai entender melhor por que eu aplico isso tudo nas provas imunodiagnósticas. Em breve. Outro componente que a gente tem aqui nas provas imunodiagnósticas são os anticorpos monoclonais. o que é isso? São anticorpos que a gente produz em laboratório que derivam de um único clone de linfócito B. Portanto, são anticorpos específicos para determinado antígeno em grande quantidade. Não tem nenhum mistério. Esse é um nome chique só para definir uma coisa que a gente consegue fazer de forma controlada e obter laboratorialmente. Então, anticorpos monoclonais. E, por fim, eu tenho os antígenos padrão. Então, a gente vai precisar usar um antígeno padrão de um determinado micro-organismo. E isso é algo que a gente compra. Então, você compra um determinado antígeno para usar em determinada prova. Existem empresas que pegam um micro-organismo, fragmentam ou clonam os genes de determinados antígenos e fabricam esses antígenos. Isso vai ser usado em prova sorológica. Claro que essa imagem aqui é só uma caricatura, não é deste jeito que a gente obtém. Muitas vezes eles já vêm prontos em placas, em pocinhos para a gente usar diretamente. Mas existe este elemento aqui, o antígeno padrão de determinado micro-organismo que a gente compra, que você obtém. E agora, visto todos os reagentes, a gente pode passar para as provas. E eu vou começar pelo ELISA, que é uma prova tão falada e está bastante importante, até por conta, não só, da COVID-19. Esse nome aí não é o nome de nenhuma pessoa, mas é a abreviatura disso aqui. Abreviatura não, a crônima de Enzyme Linked Imunossorvente Sire, que é a palavra em inglês, a frase em inglês que significa ensaio imuno adsorvente ligado à enzima. É um nome bem chique, a prova não é muito fácil de entender, mas ela, vocês têm que ter intimidade com ela, porque ela é muito usada para diferentes doenças. E como é que é essa prova de ELISA? Eu coloquei aqui um esqueminha e eu vou falando sobre ele. Essa primeira imagem aqui, o que que eu tenho? Aqui é a plaquinha em que a gente faz o ELISA em laboratório, que você tem vários pocinhos aqui, mas eu não vou entrar no detalhamento disso. Essa imagem é mais didática. Faz de conta que isso aqui é um desses pocinhos aqui. A gente compra uma placa pronta, eu posso fazer em laboratório, em que aqui no fundo do pocinho eu tenho o antígeno padrão. então vamos pressupor que eu quero fazer diagnóstico da covid-19. O que que eu vou colocar aqui no fundo da placa? Glicoproteínas do vírus. Então as proteínas exteriores do vírus, ali as glicoproteínas, eu fabrico isso em laboratório, eu clono esse gene e grudo no fundo dessa placa. Então isso é uma coisa que eu obtenho. Você vai lá e compra. Eu quero uma placa com esse antígeno. E aí você tem um paciente que quer saber se teve covid-19. O que você faz? Tira o sangue, deixa o coagular, separa o soro. E aí você joga o soro aqui em cima. O que que vai acontecer? Se esse fulano teve contato com o vírus, ele produziu resposta moral, tem anticorpo contra as glicoproteínas do vírus. E eu tenho aqui na minha plaquinha o antígeno aqui embaixo. Então, se ele tem anticorpos no soro, os anticorpos dele vão grudar nesses antígenos aqui, que é o que essa imagem está mostrando. Então, aí eu já estou tendo uma reação antígeno-anticorpo. Antígeno padrão comprado, mais anticorpo que veio da pessoa que eu estou testando. Só que eu não tenho como detectar isso. A gente não enxerga nenhum antígeno nem anticorpo. Então, a gente usa um artifício para detectar isso. E aí é que entram as antiglobulinas. A antiglobulina é um anticorpo anti-anticorpo. Então, eu fabrico em laboratório, é esse azulzinho que está aqui, eu fabrico um anticorpo, que é uma antiglobulina, portanto, se ele encontrar um anticorpo, ele vai grudar e eu grudo na região FC dele, vamos relembrar aqui as regiões de anticorpo, o anticorpo é um Y, a parte aqui de cima chama FAB, letra ótima, e essa parte aqui de baixo chama FC, fração cristalizável. eu grudo aqui na fração cristalizável uma enzima, que é o que está representado aqui. Então, se eu estou jogando uma antiglobulina e o anticorpo do sujeito tinha grudado no antígeno, essa antiglobulina gruda no anticorpo dele, porque está reconhecendo o anticorpo. Isso aqui é lavado, tem alguns detalhes técnicos que eu estou omitindo, a gente lava para tirar tudo que está solto, e aí eu jogo o substrato dessa enzima que está grudada no anticorpo. Se vocês lembrarem da bioquímica, enzima substrato reage e eu escolho pares de enzima substrato que emitam cor, que eu posso haver olho no. Então, na hora que eu jogar o substrato aqui, o substrato vai encontrar a enzima que está ligada ao anticorpo, vai ter uma mudança de cor e eu vou enxergar isso aqui, que é o que está sendo mostrado aqui na placa com esse púrpura aqui. Então, aqui o pessoal usou um par enzima antígeno anticorpo, aliás, enzima substrato, que emite uma cor púrpura, por exemplo. Então, eu consigo dizer prova positiva ou prova negativa. E, eu não vou descrever isso aqui agora, eu consigo inclusive fazer uma quantificação se eu usar vários pocinhos e diluições do soro. Mas, eu não vou entrar nesse detalhe aqui. O que interessa é que esta prova me permite fazer um diagnóstico. Porque, se o sujeito for negativo, eu não vou ter esse anticorpo. Na hora que eu jogar a minha antiglobulina, ela não vai ter onde se ligar. Isso aqui vai ser lavado. Eu vou jogar o meu substrato, só que não vai ter a enzima. então, não vai mudar de cor. Fica sem cor. Então, eu consigo distinguir prova positiva de prova negativa. Existem várias modalidades de ELISA. Esse aqui é um ELISA dito indireto, mas é um dos mais usados. Existem diferentes modalidades aqui, mas a ideia principal está aqui. Eu vou ter anticorpos marcados com enzimas, eu faço toda uma sequência de reações, depois eu jogo um substrato que reage com essa enzima e eu tenho uma mudança de cor. Esse princípio de prova permite que a gente tenha kits para fazer diagnóstico. Então, existem kits que são vendidos, inclusive, para você fazer diagnóstico de doença, em que você só põe a gota do sangue, você tem a separação do soro ele faz todo o processo, ele te dá uma mancha indicando se é positivo ou negativo. Está certo? E a outra prova que eu quero comentar é imunofluorescência, que tem um princípio diferente. Para falar da imunofluorescência, vamos imaginar que a gente tem uma pessoa que tem herpes labial, o herpes labial dá uma série de feridas e vesículas em torno da boca, normalmente não se faz diagnóstico disso, diagnóstico é clínico, mas vamos pressupor que alguém queira fazer o diagnóstico para saber se realmente é herpes, que é causado pelo HSV1. eu vou fazer um raspado dessas lesões, então eu estou raspando as lesões, eu estou pegando o resto do tessidual e estou pegando o vírus, porque o vírus é eliminado, ele está se multiplicando nas células do epitélio, da pele, e eu tenho uma carga viral enorme. Eu coloco isso numa lâmina, e aqui eu estou representando esse risco em azul como material biológico, e esses triângulos em vermelho aqui como o vírus, então vamos pressupor que essa pessoa tem herpes labial de fato. Aqui eu vou colocar a lâmina de lado, então ela está sendo vista aqui de lado, e eu tenho aqui os antígenos. O que eu faço? Como eu tenho a minha suspeita herpes labial, eu compro anticorpo contra antígeno do vírus da herpes labial, que é o HSV1. então você compra isso aí, e você compra um anticorpo que vem marcado com uma substância fluorescente. Então eu estou comprando um anticorpo monoclonal, ou seja, são todos iguais, vieram de um único clone de linfócito B, são contra o vírus do herpes labial, contra o HSV1, e ele tem aqui na região FC, o rabinho dele, eu tenho uma substância fluorescente que foi grudada nele, é isso aqui que eu vou usar. Então, eu tenho esse material clínico, eu jogo os anticorpos em cima, como o vírus está lá, eles grudam, e eu estou aqui com a substância fluorescente, isso aqui é lavado para tirar todos os anticorpos que estão livres, e eu coloco isso sob um microscópio de luz ultravioleta. Como é que é esse microscópio? Ele não tem uma fonte de luz comum como o microscópio óptico que a gente usa em laboratório, ele tem uma fonte de luz UV. A luz ultravioleta a gente não enxerga, o que significa que se eu ligar esse microscópio e olhar colocando qualquer coisa ali, vai ficar tudo preto, por quê? porque eu não enxergo luz UV. Como assim? Então, não serve para nada? Serve, porque quando eu coloco uma substância fluorescente e esta é a diferença, a luz UV que está passando de lado, no meio aqui, eu não enxergo, então, eu fiz aqui flechas contínuas, indicando que nesses pontos aqui vai estar tudo preto, porque eu estou recebendo a incidência da luz UV, mas eu não enxergo. Claro que esse microscópio tem um filtro especial, se não eu tenho problema na retina. Onde tem luz UV e está representada a flechinha batendo aqui, o que vai acontecer? A luz, a substância fluorescente, o princípio dela é o que? Ela absorve luz que não é visível, como é o caso da luz UV, e ela emite luz visível. Então, nos pontos onde eu tenho anticorpo ligado, a luz UV bate, tem uma reação aqui, e essa substância emite luz visível, e eu vou enxergar isso aqui como um ponto luminoso. Então, na imunofluorescência, eu vou olhar um campo que está tudo preto, com pontos brilhantes, e como é que eu interpreto esses pontos brilhantes? Nesses pontos brilhantes, existe um anticorpo ligado, e esse anticorpo, como ele é específico para um determinado vírus, a minha inferência é prova positiva para aquele vírus, que no nosso caso aqui do exemplo, é o HSV1, o vírus do herpes, o herpes síndex. Então, aí eu dou a prova como positiva. Essa aqui é uma imunofluorescência direta, é a prova mais simples, mas tem uma série de variantes em relação a essa prova também. Aqui é uma imagem mostrando como é que fica na microscopia de imunofluorescência, então repare que fica tudo preto, tem coisa por aqui, dá até para ver se você tem uma espécie de sombra, então tem células aqui, estas células que estão brilhando, como é que eu interpreto? Olha, essas células aqui, elas têm antígenos do agente que eu estou procurando, então os anticorpos grudaram nelas e elas estão florescendo, claro que a gente não vai ver um ponto por anticorpo, você tem a ligação de milhares de anticorpos numa superfície com milhares de micro-organismos, de partículas virais e assim por diante, então você vai ver manchas fluorescentes, essa é uma imagem, aqui eu tenho uma outra imagem mostrando, então reparem que eu tenho um monte de células aqui, elas estão vermelhas um pouco mais claras que esse fundo escuro, mas isso não quer dizer que elas estão positivas, quem está positivo, vou até trocar a cor aqui, são essas aqui, foi usado um outro tipo de cor antiflorescente que deixa amarelo, então aqui está diferente da anterior, está certo? E aí com isso, só para a gente encerrar, fazendo uma discussão acerca das provas para a Covid-19, tem duas grandes categorias de provas que a gente está usando, que são o imunodiagnóstico baseado em ELISA e as provas de biologia molecular que eu falei lá no início que é o PCR, se uma pessoa está com sintomas agora de Covid-19, ela provavelmente está eliminando o vírus, a prova que seria mais sensível seria o PCR, que ele vai detectar o ácido nucleico do vírus, mas se uma pessoa teve sintoma há 10, há 15 dias e ela fala será que aquilo era Covid-19 ou não, ela vai fazer uma prova sorológica, porque se ela já resolveu o processo, ela não está mais eliminando o vírus, o PCR vai dar negativo, mas a prova sorológica detecta os anticorpos e os anticorpos são memória, eles ficam, então daqui 15 dias, 20 dias, um mês, eu faço a prova e eu detecto esses anticorpos aí, aí eu consigo dizer, você teve Covid-19, reparem que as provas sorológicas não podem ser feitas logo na fase aguda, porque existe a possibilidade da pessoa ter se infectado, teve um curto período de incubação e já está apresentando sintomas, não dá tempo da resposta adaptativa produzir anticorpo, porque a gente tem um lapso de tempo de 7, 8, 9, 10, 12 dias para produzir anticorpo, então se eu fizer uma prova sorológica logo de início ela me dá negativo e vai ser um falso negativo, porque é o momento errado de fazer essa prova, então existe um timing para essas provas, bem próximo da infecção eu faço provas moleculares, por exemplo o PCR, passado alguns dias eu posso fazer a prova sorológica, porque houve tempo para que a resposta adaptativa produzisse anticorpos e eu vou conseguir detectar os anticorpos, dito isso tem mais um aspecto que eu queria acrescentar aqui, essas provas elas tem dois coeficientes que a gente chama sensibilidade e especificidade que são medidas da precisão dessas provas aí, não existe prova perfeita, então não existe nenhuma prova que vai dar um positivo para mim e vou falar é 100% certeza que é positivo, existe uma chance, às vezes uma chance baixa, de que a prova me dê um positivo e que esse positivo na verdade é um falso positivo, existe chance do contrário também, ela me dá um negativo e na verdade a pessoa ou animal estavam positivos, então todas as provas tem um índice de sensibilidade e um índice de especificidade, tá certo? Por isso que no início da pandemia, quando a gente tinha testes baseados em ELISA, mas que foram feitos às pressas por causa da urgência, eles davam muito erro, eles tinham um índice de sensibilidade muito ruim, então eles davam muita prova falso positivo, tá? Com o passar do tempo, o pessoal melhorou essas provas e melhorou essa sensibilidade das provas diagnósticas, tá? Então, esses são dois índices que são usados e que a gente tem que levar em consideração, tá? Uma prova eventualmente pode dar falso positivo ou pode dar falso negativo. Às vezes, existe um motivo para dar um resultado trocado, então, por exemplo, se eu faço a prova imunodiagnóstica em uma pessoa que está profundamente debilitada, está extremamente magra, desnutrida, esgotada por algum motivo pela própria doença, quando eu vou fazer a prova imunodiagnóstica, eu não consigo detectar nada, porque ela não está conseguindo produzir resposta. Então, ela pode estar infectada, pode estar doente, mas eu não consigo detectar a resposta dela porque ela está respondendo mal. então, existe uma série de fatores em torno das provas diagnósticas complexos para a interpretação dessas provas aí, tá certo? Então, com isso, eu encerro aqui a nossa testagem, a nossa videoaula, vai ter uma testagem vinculada a isso aqui, eu vou colocar alguns textos rápidos aí para vocês verem o contexto de provas de imunodiagnóstico, tá ok? Então, até mais!